A loja mais doce aqui no Shopping do Avião, sempre com as melhores ofertas e oportunidades pra você, não é isso Gui? É isso Renatinha, vamos começar amigos que nem você vê do carro, trazendo pra você custo-benefício, estamos falando aqui do New Fiesta 2011, carro 1.6 versão SE, carro completista, som original, vidro elétrico, quatro portas, trombos elétricos, roda de liga e você não vai acreditar no preço, R$ 35,900 nessa belezura. Só que não para por aí não gente, tem também esse Prisma que tá bonitão, hein? Estamos falando de um lindíssimo LT 2019, com multimídia, câmera de ré, sistema MyLink, carro completista, roda de liga também, excelente custo-benefício, R$ 72,900. Agora você tá em busca de carro hatch, temos duas oportunidades também começando com o arco, hein? Vamos lá, estamos falando aqui de um 2023 Drive, esse é aquele com telinha, o mais cobiçado pessoal, vamos fazer com condição especial também, carro com baixa KM, R$ 71,900. E pra finalizar temos disponíveis também o HB20. Olha aí que lindíssimo, é uma versão X 2015, câmbio manual, carro é mais alto, retrovisor elétrico, sistema de som com Bluetooth, roda de liga, farol de milha, centro de retrovisor, tá aqui pra você adquirir com a gente. Vamos fazer com preço bom também, R$ 55,900. Olha só, preço doce, qualidade e atendimento de primeira é aqui na Brigadeiro Automóveis do Shopping do Avião. Vem correndo! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.